A renúncia foi anunciada em sessão solene na manhã desta quinta-feira. Gustavo Mendanha, acompanhado da mulher Mayara Mendanha e do secretariado de Aparecida, disse que vai disputar o governo de Goiás. Hoje eu dou um passo importante anunciando o mandato para colocar o meu nome definitivo como pré-candidato a governador do estado de Goiás. Em entrevista coletiva, Gustavo Mendanha falou sobre a saída da prefeitura e como deixa a Aparecida de Goiânia depois de cinco anos e três meses de mandato. Dando um passo importante, o mesmo passo que dei quando tive coragem de inaugurar um hospital municipal. Muitas pessoas diziam para mim não fazer isso. Obviamente o governo do Maguito é um marco, nós demos sequência a esse governo. Muitas pessoas não acreditavam que nós teríamos condições de fazer aquilo que já era bom melhorar ainda mais. Nós conseguimos. Temos uma cidade hoje mais humana, temos uma cidade que o cidadão tem excelência na saúde, temos uma cidade que as pessoas têm acesso à educação. A busca por ocupar a cadeira de chefe de estado vem após seis meses de indefinição partidária. O político chegou a se reunir com Jair Bolsonaro, mas o presidente da república declarou apoio a major Vitor Hugo, que já é pré-candidato ao governo do estado. A confirmação da filiação partidária de Gustavo Mendanha veio durante o evento na cidade administrativa Maguito Vilela. Ele se filia ao Patriota. Eu conversei com vários atores políticos do estado de Goiás e, obviamente, aqueles que me ofereceram a legenda, o que mais me deu conforto, o que mais me proporcionou segurança foi o Patriotas, que tem como presidente o Jorcelino Braga. E me juntando a um time que já tem muita força, um ex-governador, Alcides, o presidente da Câmara, Romário Policarpo, e tantas outras figuras que estão no Patriotas. E, obviamente, a partir do dia 2, começar a dialogar com outros partidos para que nós possamos construir uma grande frente de oposição em Goiás. Já na gestão de Aparecida de Goiânia, quem assume é o vice, Vilmar Mariano. Segundo ele, vai continuar com os projetos de Mendanha. Eu assumo uma prefeitura totalmente equilibrada, totalmente, tanto financeira como estruturalmente, e assumo com muita responsabilidade e muito zelo pelo que o Gustavo fez na nossa cidade. Na corrida contra o tempo da janela partidária, a semana foi tumultuada na política goiana. Pelo menos cinco deputados estaduais já trocaram de partido, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, que se filiou ao PSD. Já o pleito do Senado por Goiás, Henrique Meireles, é um nome forte. O ex-ministro e secretário da Fazenda de São Paulo chegou a marcar um encontro com jornalistas na última terça-feira aqui em Goiânia. O compromisso foi cancelado sem nenhuma justificativa. Henrique Meireles voltou à capital paulista e ainda não se sabe se desistiu da candidatura.